Diego de Navarro e Alô Vivo Alô Vivo Inscreva-se Tá valendo 10 reais agora a bicicleta, a mais Se for vender, pega 10 reais a mais, quebra a tua? Não tem adesivo não? Vou botar isso lá atrás Olha as bikes Aí tá certo, agora cada bicicleta tá valendo 10 reais a mais E aí 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 Vem com nós assim ó Vem te convidar pra fazer o que tu mais gosta Só pra poupar essa tua poupa nevosa Vem te convidar pra fazer o que tu mais gosta Só pra poupar essa tua poupa nevosa Esse jeitinho Música Música Música